Olá pessoas, eu sou o professor Kehler e você está no canal H de História Aproveita, dá logo aquele likezão aí no vídeo, se inscreva no canal e também aperte o sininho pra você ficar sempre por dentro de todas as vezes que a gente posta vídeo por aqui Hoje nós vamos falar sobre o Brasil Colônia e nós vamos abordar a União Ibérica Roda a vinheta! Esse período então conhecido como União Ibérica, ele vai de 1580 a 1640, é um período que dura 60 anos, em que Portugal e Espanha serão governadas pelo mesmo rei Ao todo são três reis espanhóis que vão governar também Portugal Os dois países ibéricos, as duas nações ibéricas serão governadas pelo mesmo rei E como é que tudo isso acontece? Pra gente compreender esse processo, nós temos que voltar então lá para o ano de 1578 Quando então nós teríamos a morte do rei D. Sebastião I E isso daí se deu em um momento em que o rei D. Sebastião, o rei de Portugal Estava em conflito com os mouros, em guerra com os mouros no norte da África E naquele momento era muito comum que os reis chefiassem o exército Indo à frente dos exércitos nessas batalhas Era exatamente o que estava acontecendo O jovem D. Sebastião, então em guerra com Marrocos Comandava o exército em uma batalha ali na África A batalha de Alcácer-Kibir Quando de repente o rei D. Sebastião simplesmente desaparece É dado um tempo para ver se então ele reaparece Para ver então se as pessoas que possivelmente teriam aprisionado Pedem o resgate ou coisa parecida Mas esse tempo passou e ninguém pediu resgate Ele também não apareceu E aí dá mais um tempo e ele continua sem aparecer Até que chega um momento que esse sumiço tão inesperado Acaba muito mais revelando a possibilidade dele ter morrido Do que qualquer outra coisa Algum tempo mais tarde isso acaba virando uma lenda A lenda do sebastianismo Pois vai haver então pessoas que vão contar Que o rei D. Sebastião vai aparecer ali no Brasil Lá nos Lençóis Maranhenses Também lá na Guerra do Contestado Lá no século XX, no início do século XX Também vai haver aquela lenda de que o D. Sebastião Estaria envolvido naquele processo todo Mas isso é uma outra história Acontece que o rei morria sem deixar herdeiros E isso cria um problema na sucessão No início a gente percebe que há quem assume esse trono Seria o tio dele, o cardeal D. Henrique E o D. Henrique era um senhor já com a idade avançada Com uma saúde fragilizada Mas ainda assim vai se tornar o rei de Portugal Acontece que dois anos mais tarde, em 1580 O cardeal D. Henrique também vai falecer E nesse momento que ele faleceu O cardeal, membro da igreja Que fez voto de castidade Membro do clero Certamente não teria filhos Ou pelo menos não teria filhos Reconhecidamente herdeiros Então chegava ao fim A dinastia de Avis Alguém precisava assumir o trono E isso cria uma disputa Nessa disputa nós teremos então O Felipe II, que era o parente mais próximo Que poderia assumir Só que o Felipe II já era rei da Espanha E isso daí cria então um impasse Nesta sucessão do trono E nós teríamos também inclusive Uma ameaça de guerra Porque vai haver disputa De um lado estaria o Felipe II Representando a dinastia dos Alves Burros E aí então ele com apoio da nobreza Inclusive da nobreza de Portugal Ele seria então cotado para assumir o trono Do outro nós teríamos então Possivelmente assumindo o trono E disputando a vaga desse trono A dona Catarina e o dom Antônio Que não terão essa expressividade toda Diante das ameaças da Espanha De invadir Portugal Caso Felipe II não fosse coroado O rei de Portugal Mesmo já sendo o rei da Espanha Então Felipe II acaba assumindo Em 1580 ele assume o trono português E aí então Portugal e Espanha Passam a ser governados pelo mesmo rei Nós teríamos então ao longo desses 60 anos A União Ibérica Aonde os reis seriam Primeiro Felipe II Depois Felipe III Até o Felipe IV Quando finalmente vai haver a restauração E o rei da dinastia portuguesa Vai assumir então Novamente o controle do país Embora tenha sido com violência Com ameaças de vazão E de uma forma até truculenta A gente vai verificar então Que mesmo tendo assumido o controle De Portugal O rei da Espanha Felipe II vai estabelecer Um tratado Que foi então conhecido Como juramento de tomar E por esse juramento de 1581 Ficaria então Estabelecido algumas regras Estabelecido alguns elementos Que seriam então mantidos e respeitados Mesmo durante a União Ibérica E isso teve aval da burguesia portuguesa E também da nobreza de Portugal Aonde nós teríamos por esse tratado Por esse juramento de tomar Nós teríamos alguns elementos como Primeiro, foi prometido que Portugal Manteria sua autonomia Principalmente a sua autonomia No controle com as colônias Haveria então controle comercial Das colônias portuguesas Pelos próprios portugueses Seria então respeitada essa autonomia Embora na prática A gente vai verificar uma outra situação Mas o juramento determina Que Portugal teria então Total controle das suas colônias Principalmente no âmbito comercial A administração portuguesa Dessas colônias também seria respeitada E nós teríamos aí estabelecido Respeito às leis Aos costumes dos portugueses Diante desse período Que foram então governados Pelos espanhóis Essa união entre os dois países Essa União Ibérica Onde Portugal e Espanha Estariam submetidos Ao mesmo monarca Vai trazer efeitos aqui no Brasil E um dos efeitos que a gente pode verificar Nesse período É a facilidade de uma expansão territorial Aqui no território Os portugueses vão cada vez mais Avançando para o interior Ocupando territórios Que estão além das fronteiras Estabelecidas pelo Tratado de Tordesilhas Aliás, por falar em Tratado de Tordesilhas O tratado foi extremamente anulado Na sua prática Outra consequência imediata E também inevitável É a fragilidade da defesa desse litoral Nesse período de União Ibérica Nós teríamos então Algumas invasões aqui no território Invasões estrangeiras A França invadindo no início do século XVII O território brasileiro pelo norte Onde hoje seria o Maranhão E aí nós vamos perceber que lá eles vão fundar a França Equinocial Mais tarde nós teríamos também a Holanda Invadindo os territórios brasileiros Nós vamos perceber que ela começa ali Por volta de 1624 até 1630 Uma série de invasões Primeiro ela tenta invadir pela capital Salvador Mas não vai conseguir E aí depois ela tenta com sucesso Invadir Pernambuco E vai se apropriar daquele lugar Expandindo seus domínios até o Maranhão Esse território estaria então fragilizado Durante a União Ibérica E o Brasil será dividido em dois territórios É importante destacar que essa divisão Ela seria no sentido de garantir a defesa Que para esse momento foi inútil Os territórios seriam Ao norte nós teríamos o estado do Maranhão Com capital em São Luís E ao sul nós teríamos o estado do Brasil Com capital em Salvador Embora tivesse havido essa divisão Isso não será suficiente para evitar as invasões E a dominação estrangeira durante esse período da União Ibérica É importante destacar também gente Que Portugal durante o período da União Ibérica Ele vai herdar os inimigos da Espanha A Espanha durante esse período vai se envolver em algumas brigas Com seus inimigos e vai levar Portugal junto Vai envolver Portugal E Portugal vai ganhar inimigos Que outrora eram só inimigos da Espanha Agora também seriam inimigos de Portugal Trazendo inclusive prejuízos sérios A coroa portuguesa É o caso por exemplo da guerra com a Inglaterra A Espanha vai guerrear com a Inglaterra E vai então levar a sua invencível armada Que não vai ser invencível nesse caso Vai perder então a briga para a Inglaterra E Portugal vai acabar tendo prejuízos Com essa inimizade Com esse conflito Com essa briga com os ingleses Isso vai mais tarde Trazer sérios problemas para Portugal O outro elemento seria a guerra dos 30 anos com a França Essa disputa de dinastia Essa disputa de poder entre os reis Faz com que então Portugal se envolva em mais um conflito Que vai lhe trazer prejuízos E por fim A briga com a Holanda Olha só, Portugal que já foi parceiro da Holanda No processo de colonização E na venda do açúcar Agora está brigando com os holandeses Isso vai acabar culminando em retaliação Porque a Holanda vai invadir as colônias portuguesas Tanto na África quanto aqui no Brasil E isso vai ser um sério prejuízo Que deverá mais tarde ser revisto e reparado Mas que vai durar algum tempo Para se livrar de todas essas consequências Prejudiciais economicamente para os portugueses Por volta de 1640 A União Ibérica vai terminar com a guerra de restauração Esse processo de restauração Ele vai começar quando o Felipe IV Que é o rei da Hispânia e também de Portugal Ele vai tomar algumas medidas Que serão consideradas arbitrárias a Portugal E os portugueses resolvem que está na hora de reagir E dentre essas medidas estaria Primeiro o aumento dos impostos Que serão então um aumento abusivo E que faz com que Portugal não tenha condição de arcar Com todo aquele aumento de impostos Que seria estabelecido pela coroa espanhola Também vai haver a destituição de portugueses Dos principais cargos Que seria inclusive naquele momento do juramento de Tomás Seria estabelecido respeito a esses cargos A essa autonomia No entanto a Hispânia vai acabar passando por cima A autoridade do Felipe IV Então vai tentar se impor Sobre os portugueses E ele vai perder apoio Tanto da burguesia Quanto também dos nobres lusitanos Que vão iniciar uma guerra pela restauração Estaria então entendido e subentendido Que enquanto estivessem sob domínio espanhol As coisas não estariam fáceis E os prejuízos só aumentariam Esse processo de restauração portuguesa É um processo que ele não é pacífico É um processo que vai durar muito tempo É um processo marcado por guerras E uma série de endividamentos Que Portugal vai acabar também contraindo Isso faz com que inicie uma guerra Que a gente pode dizer ali Nesse momento, 1640 Que seria o fim da União Ibérica No entanto a guerra vai perdurar por alguns anos A guerra vai se estender Trazendo então prejuízo aos portugueses Na medida que eles vão precisar De uma ajuda estrangeira E a Inglaterra vai se comprometer Em ajudar Portugal No entanto, essa ajuda Esse comprometimento Trouxe para Portugal Dívidas com a Inglaterra Dívidas que mais tarde A gente vai perceber Que elas serão Um primeiro elemento de dependência Da coroa portuguesa A coroa inglesa A coroa britânica Nós teremos então A frente dessa guerra A Dinastia de Bragança Representada pelo D. João IV Que vai iniciar o confronto com os espanhóis Dando início então a esse conflito Dando início a essa guerra de restauração Que vai acabar terminando em 1668 Com muitos endividamentos Com muitos prejuízos para Portugal Mas definitivamente O fim da União Ibérica O início da Dinastia de Bragança Que vai perdurar então Por algum tempo aí No poder ali em Portugal Se você gostou dessa aula Dê seu like aí embaixo Curta o nosso canal Compartilhe com seus amigos E o canal H de História Agradece você Mais uma vez por aqui Valeu!